Oi gente, tudo bem com vocês? Continuamos ao vivo agora meio dia e um SBT e você está no ar e é sexta-feira, todo mundo está felizinho. E olha, no próximo dia, 16 de abril, é o dia mundial da voz. É, não dos avós, da voz, da nossa voz. E muitos profissionais dependem desse instrumento para trabalhar, como eu, por exemplo, né, que estou aqui falando, falando, falando todos os dias, né. Nós jornalistas, aliás, hoje é dia do jornalista, né, então parabéns para todos os jornalistas, um beijo grande para todos. E olha, nós precisamos cuidar da nossa voz, mas não só a gente que trabalha com a voz, não. Todo mundo precisa porque todo mundo utiliza muito. Então hoje a gente vai te dar dicas para como utilizar a voz da forma correta. A gente também vai conhecer as cordas vocais um pouquinho mais a fundo. Você sabe como as cordas vocais funcionam? Sabe onde elas estão direitinho? Então a gente vai conhecer junto. E claro, como toda sexta-feira, ela já está aqui, linda, poderosa e pronta para contar todas as novidades. Nossa amiga Cida Caran. Tudo bem, Cidoca? Tudo e você? Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Daqui a pouco vamos bater papo. Claro que vamos. Então tá bom. Mas antes disso, é hora de conhecer os prêmios do Saúde Cap para a gente. Então atenção, São José do Rio Preto e toda a região. O primeiro prêmio tem uma moto CG 160 fã para a gente. O segundo prêmio, outra moto CG 160 fã. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. E no quarto prêmio, o novo Hyundai Creta 0km. Tem também os giros da sorte, gente, que são 10 Fiat Mobi, um para cada ganhador. E comprando esse certificado aqui, que é de contribuição, que custa somente 20 reais, você concorre a todos esses prêmios e ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio será dia 9 do 4, domingo, aqui no SBT, ao vivo, às 10 horas da manhã. E é claro que você vai acompanhar, não é? Então não perca, compre ainda hoje o seu certificado e boa sorte para você, juntinho com o Saúde Cap, ok? E eu tô torcendo por você. Aproveite. E aí, Cida, tudo bom com você? Tudo ótimo. Mais uma semana que voou, né, minha amiga? Nossa, e ontem parece que... Ontem ou antes de ontem, vocês estiveram lá visitando os botecos? Comida de boteco, foi ontem à noite. E foi legal. Foi muito bom, Cida, que delícia, cada comida, cada boteco gostoso, viu? Foi uma peregrinação, assim, mas me diverti muito. Um beijo, viu, para a Elaine, da Comunique, foi uma delícia, Elaine, eu adorei. Um beijo a todos, né, porque a gente reuniu uma van com 12 jornalistas, então você imagina, né, Cida? O ano passado eu fui. Eu ri demais. Olha, eu acho que eu fui uma atração, eu até esse ano, eu falei que eu ia cobrar o cachê. Ah, meu Deus. Eu nem fui na tua turma, porque não ia dar. Ah, eu, você, Bec, você, Lito? Nossa, não. Não ia ser. Não ia dar, ia ser muito uma van só. Não ia nem sobrar para mim. O bom foi subir na van e descer da van, entrando nos bares, saindo dos bares, e a gente foi muito bem recebida, né? A comida de boteco faz muito sucesso, Mariana também, organizadora, uma graça de pessoa. Aquela turma da Comunique é maravilhosa. Muito gostoso, muito gostoso, os bares, comi, Cida, saí da dieta. Então, a tua sorte é que você não engorda. Não, a sorte é que essa roupa é larga hoje, porque daí eu consegui disfarçar. Mas o vestido tá lindo, hein? Lindo, né, Leriz, arrasou, daqui a pouco eu vou mostrar para você com mais detalhes, eu gostei. Nossa, tá muito bonito. Você também tá show de bola de azul, adoro quando você vende azul, Cida, te cai muito bem. Ah, eu acho que azul dá sorte para mim. Linda, linda, linda. Muito bem. Muito obrigada. E aí, como estamos com as nossas festas e eventos? Bom, dia 29 de abril vai ter tanta coisa aqui em Rio Preto que eu não sei se eu vou dar conta de tudo. Oh, meu Deus. Mas é para se destacar que a Vera Fischer vai estar aqui dia 29 de abril. Puxa. E ela vem com a peça, ela é o cara. Eu assisti a peça em São Paulo, particularmente eu não gostei. Achei que ela, fazia muito tempo que eu não vi a Vera Fischer atuando no teatro, mais na televisão. Então, eu acho que, não sei, hoje você tava falando sobre o assunto aqui que vai ser a voz. Ela tá ruim de voz. É mesmo, Cida? Tá ruim. Eu não gostei da atuação dela. Ela sempre foi meio rouca, né? É. Assim, agora, sei lá. É, mas eu não gostei da peça, eu não gostei. É. Mas acho bom prestigiar porque é uma mulher que marcou a época. Mas é bom você falar porque daí cada um vai e tem a sua opinião, né? Legal. E amanhã, amanhã o São Paulo Futebol Clube vai estar aqui em Rio Preto, que eu quero dizer, algumas estrelas do São Paulo. Morissi Ramalho, o ex-campeão do mundo, Ronaldão, vai estar aí o, parece que o Chulapa. Eles vão vir pra uma feijoada beneficente. Vai ser lá no Clube dos Engenheiros. São Paulo Futebol Clube vai ser um evento, assim, que eu achei bacana o nome, né? Porque é pra homenagear o São Paulo Futebol Clube. Então, os São Paulinos amanhã, com certeza, vão lá prestigiar lá no Clube dos Engenheiros. E eu tô, assim, muito feliz porque eu sou São Paulina. Eu, infelizmente, nem vou poder ir lá. Mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, ainda mais em se tratando de um evento beneficente, né? E a atriz Paola Bracho, da novela Usurpadora, ela vai vir aqui em São José do Rio Preto, você tá sabendo? Olha aí, tô sabendo, né? Tá mó sucesso isso. Pois, ela vem no Mix Club, lá no dia 6 de maio. E eu não sei, será que ela vai levar bastante público? Eu acho que vai, né? Eu acho que sim, né? Porque fez sucesso, né? Então, eu acho que também. Bom, e a cantora lírica, Carmen Monacha, se apresenta pela primeira vez em Rio Preto. Quero trazer ela aqui no programa. Você gosta de música lírica? Eu acho muito bonito, eu acho muito... O estilo? Eu acho muito legal. Admiro quem consegue, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Quero tentar trazer ela no programa, ou então, pelo menos, gravar com ela. Vamos ver se eu consigo. Então, ela vai estar aqui no dia 12 e 13 de maio, né? E ela depois vai fazer uma palestra lá no Iguatebi. E eu também tenho curiosidade até em conhecê-la. Deve ser muito, muito bonito. Deve ser bacana. Dia 8 de abril, que é amanhã, nós vamos ter a noite italiana lá no Clube Monte Líbano. Além do cardápio, que eles vão caprichar, tudo típico. Esse show do Luciano Bruno, se você pudesse ir, Miriam, você com o Barreto, vale a pena. O show dele, o ano passado, foi tão bom, fez tanto sucesso no Clube Monte Líbano, que eles estão trazendo ele novamente. Então, amanhã, eu vou estar lá com o meu programa, né? E vai ser muito legal. Eu acho que você não devia perder. E a banda Quinta Dimensão é que vai brilhantar a noitada também. E o Clube do Rodeio Os Bravos já está com a agenda para Catanduva no Rodeio Festival. E o evento será dia 8 também, que é amanhã. É amanhã. Então, tem coisa para escolher, né, Cida? Todos os dias tem mais de uma... E agora começando as feijoadas, né? Melhor ainda, que coisa boa, né? Eu estava esses dias lá no Vila Conte. Tem a feijoada lá, que vai ter também do Nenê Once, vai ser lá. O Frederico Tebo e o Miltinho Once, que estão à frente. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser no início de julho. O Waldner Lui adiou a feijoada dele. Eu achei até interessante, porque o ano passado ele começou a divulgar. E disse, olha, por favor, não marque nenhuma pétala da minha. E, de repente, ele vai para 5 de agosto. E o evento dele era 13 de maio. Eu não consegui entender muito, mas tudo bem. Adiou bastante, né? É. E até a feijoada do Nenê, esse ano, comemora 25 anos. Quer dizer, jubileu de prata. Que bom. Infelizmente, ele não está entre nós. Mas vai ser uma bela homenagem. Mas eu acredito que sim. Que bom que vai continuar, né? Você conheceu o Nenê? Infelizmente, não. Todos sabem que você perdeu um moço tão bonzinho. Logo que eu cheguei aqui, já aconteceu. Não é porque ele morreu, não. Mas era um querido colega. Todos dizem, todos dizem sim. É. É verdade. E na última semana, foi lançada aqui em Rio Preto a Feira Construir. O que comanda essa feira é um rapaz super dinâmico, de Ribeirão Preto. Ele promove esse evento lá em Franca e em outras cidades. Mas aqui em Rio Preto vai ser o máximo, vai ser dia 10, 11 e 12 de novembro. Mas ele já fez o lançamento aqui em Rio Preto. Foi lá no Bife Bifano. O pessoal aderiu. E o arquiteto Fabiano Hayazaki também está junto com ele à frente do evento. E o Fabiano hoje, ele é um dos tops da cidade, da região, né? Porque ele, por exemplo, é arquiteto de Neymar, de grandes astros do futebol. Ele é arquiteto e outros tantos aí. Mas ele é um profissional que eu tiro o meu chapéu. Ele começou lá de baixo, super humilde e, de repente, conseguiu ganhar notoriedade pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelo seu bom gosto. Junto com ele, a mulher, a Tânia, também faz design de interiores. E ele está dando um show. Bom, e no dia 9 de abril, que é agora domingo, nós teremos, na Praça Tóquio, em Arassatuba, uma feira de antiguidade. Você gosta de antiguidade? Gosto, gosto. Eu sou apaixonada. Adoro, adoro. Eu também. Eu não que eu seja antiga, é que eu gosto mesmo, sabe? E essa feira é organizada por um clube de colecionadores. Então, legal, lá me contaram que as pessoas se interagem, sabe? Vem uma com uma peça querendo vender um relógio, troca por uma outra coisa. Que gostoso. Uma outra peça. E deve aparecer cada coisa interessante, hein? Pois é, ainda mais Arassatuba, que é uma região muito bacana. Mas eu que posso aproveitar e mandar um beijo para todo mundo. Os Arassatubens adoram Arassatuba, né? E a festa bacana, que é uma festa já tradicional em Rio Preto, ela vai acontecer no dia 3 de junho. Falando em Arassatuba, aproveitando, o André Oliveira, seu fã, acabou de mandar uma mensagem aqui, ó. Ai, que lindo. Linda, que bom ver você na telinha. Pode mandar, ele de Arassatuba manda um beijo. Ai, um beijo pra você, meu querido. O André Oliveira é seu fã. Você pensa que é só você que tem fã? Eu acho que não, Cida, você tem muito mais que eu. Não, eu não tenho, não. Eu não tenho. Então, a festa do Bacana vai acontecer no dia 3 de junho, e nós teremos como atrações os DJs, como o Ricardo Prado, Jans, Jellag e Sanhara. Então, vai ser o máximo. Agora, vamos mostrar as fotos? Vamos, vamos. Eu adoro essa hora, adoro essa hora. Eu também gosto. Adoro olhar as roupitias. Vamos ver. Aí. Olha lá. Esse evento, esse é, ele é um dos diretores da American Flex, aqui na região de São José do Rio Preto, ele com a esposa. E eles estavam aí numa festa muito chique. Ai, que roupa linda. É. Olha que estampa maravilhosa. Nossa, adorei. Tá usando muita estampa agora na noite, viu? Super tendência, adorei. Então, esse vestido é que você já pode sair à noite. Linda, linda. Aí foi também a inauguração de um escritório. Tá aí o Paulera, que é o nosso vereador. Tá o Acasso, o Codônio, que é um promotor de justiça. Ele até, os três são meus vizinhos, sabia? É. Olha aí. São inteligentes. É, moram bem, moram bem, moram bem. São espertos. Olha que o meu som modesto. Ok. Vamos aí. Aí tá, esse é o, ele é de Arassatuba. Ah, é? Mas ele é o, o manda-chuva aqui da Ford, de caminho. É. Aqui em Rio Preto, o Zé, é um amigo meu, também tava numa festa aqui em Rio Preto. E é difícil ele aparecer numa festa aqui, então eu aproveitei e mandei tirar uma foto dele com a esposa. E eu gostei da gravata dele combinando com o vestido dela. Olha que casal em harmonia. É, tá muito chique, muito chique. E ele é um querido, sabe? Um empresário muito querido daqui. Não tem mais, hein? Pode passar. Aí também, isso aí. Olha, você quer um brigadeiro melhor do mundo? Ah, não. É o dessa mulher. Ah, não. Não fala isso, Cita. Ela é dona da Brigadela, junto com o seu marido Dilso. Ah, meu Deus. Eu vou sempre lá. Teve um evento legal lá no Quinta do Golf. Foi durante o dia. Uma peixada maravilhosa. Peixada não, bacalhoada, Marilha. Bacalhoada? Ai, como ela adora. Adoro, Cita, adoro. Vou fazer uma. Agora, na sexta geração. Esse moço também é um cirurgião plástico, Marcelo Peron. Ele é de Aracatuba. Opa, Aracatuba tá encheio agora. E a esposa dele também é uma médica dermatologista. Doutor Cláudia Dória. Também estava nesse evento lá no Quinta do Golf. Muito bem. E eu tô aí, tô feliz porque... Aí, essa aí, essa menina é filho do João da Silva, lá da J. Silva Painez. Certo. E ela é louca pelo Marcos Frota, que não é o Alexandre Frota. Não, é o Marcos. Não vamos fazer confusão. Deixa o Alexandre pra lá. O Alexandre tá sonhando com você, hein, Cida. Você não para de falar dele. É o Marcos Frota. Ai, meu Deus. Aí também esse é o diretor do Colégio Angle. Eu falei com a sua esposa, também estava numa festa aqui no Rio Preto do Sol. Ei, gente bonita. Ai, são pessoas tão bacanas que Rio Preto tem, que fazem parte aí da nossa sociedade. Muito bem. E a gente, vale a pena destacar todos. E eu tô aqui, aqui muito feliz. E olha, que mulher linda de azul. Ai, que mulher. Cida, eu tenho um recadinho pra dar. Importantíssimo. É verdade. Gente, olha, dia 8 de abril é o dia mundial de combate ao câncer. E o SBT do Bem lançou uma campanha falando sobre a invisibilidade da doença, ressaltando a importância dos exames preventivos. Então eu tô esperando aqui chegar a Cida, chegar esse momento que a gente sempre presta atenção, né, porque é super importante a gente falar sobre isso. A campanha segue ao longo de todo o mês de abril. Veja só. A campanha segue ao longo de todo o mês de abril. É bacana, né, gente? Olha, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, quase 600 mil casos da doença foram registrados em 2016. E o mais importante é a prevenção, gente. Sempre, sempre, sempre. Quanto antes o câncer for identificado, maior são as chances de cura. Então procure a unidade mais próxima de saúde, mais perto de você, da sua casa e faça sempre os exames preventivos. Seja homem, seja mulher, seja qualquer tipo de exame. Aqueles que você já sabe que a gente sempre fala aqui todos os meses, faça. Então essa daí é a campanha do SBT do Bem. Bacana, né, Cida? Nossa, maravilhosa. Então tá aí, vai ficar o mês inteiro no ar, junto com a gente. Já se iniciou a partir do dia 3 e a gente já lançou aqui no SBT e você a partir de hoje também. Então tá aí, faça os exames preventivos sim, porque eles são importantíssimos. Não tenha medo de fazer o exame e detectar. O medo é você ficar sabendo depois, a hora que não tiver mais jeito de fazer mais nada, né? Aí é tarde demais, né? Aí é tarde demais, não tem mais jeito. Mas olha, eu quero dar um furo aqui. Vambora. Você lembra daquele show do Matheus Ceará que deu um show? Nossa, se lembro. Foi maravilhoso. Muito, muita gente. Ele vai voltar. Oba! Volta dia 12 de maio, lá no Teatro Paulo Moura. Tá. Então aquele showzaço, gente. Quem perdeu, pode ir agora. Eu também, eu fiquei com dor aqui na bochecha. Agora, eu tomei a pé da vida, sabia? É, por quê? Pô, a gente divulga os shows aqui em Rio Preto, de repente cancelam, não dão a mínima satisfação pra gente. Eu cheguei a pegar o... Paula Toller. Peguei a chegar, é, cheguei a pegar o convite na mão, Cida, sabia? Ah, que coisa chata. Foi adiado o show dela. Foi adiado, era hoje. É, então, era hoje, mas assim, eles não dão a mínima satisfação pra gente. Não, não. Esses divulgadores do evento. É verdade, viu? Ah, por favor. Vamos dar uma bronca. Eu já falei isso uma vez e eu vou repetir. Eu divulgo com o maior prazer, tanto na minha coluna, como aqui, eu tenho um prazer mesmo de fazer. Mas, por favor, tenha um pouco de consideração. Né. E cancelou? Ó, Cida, cancelou. Avisa. É. Né? Eu não quero nem saber o motivo. É, nem eu. Cidoca, obrigada, meu amor. Mais uma semana pra você, é um ótimo fim de semana. Só a última. A Fernanda Toscano, hoje, se apresenta lá na Boate JK. Ah, é? É, no D-Clube JK. Opa, hoje. Então, é hoje. Então, é um evento que é a sexta dos universitários. Vai ser muito legal. Querido, um beijo pra você. Beijo, obrigada. Um beijo para os jornalistas, meus colegas de São José do Creta, aqui da região toda, da região de Aracatuma Prudente. Um abraço a todos. Isso aí, parabéns a todos. Obrigada, Cida. Ótimo fim de semana, uma ótima semana pra você. Te espero na próxima sexta. Eu não venho. Vai ser uma reprise, porque é sexta-feira santa, então, na outra sexta-feira a gente se vê. Exatamente. Combinadíssimo. Então, um beijo pra você também. Um beijo também. E, gente, você continua comigo, porque daqui a pouco a gente continua o SBT e você, depois do intervalo, falando sobre a nossa voz. Ok? Eu te espero. Não sai daí. Estamos de volta com o SBT e você. Que bom que eu tenho a sua companhia todos os dias. Agora, meio-dia e 21, estamos ao vivo. E o assunto do programa de hoje é a nossa voz. Você já parou pra pensar? A voz, gente, nós utilizamos todos os dias e a gente só lembra dela quando a gente perde, né? Quando a gente tá rouco, quando a gente tá com dor de garganta, quando ela falha, quando a gente tá com pigarro, quando a gente tosse muito. Não é verdade? Mas você já parou pra pensar como são as nossas cordas vocais? Onde elas estão? Como elas trabalham? O que elas precisam, né? De cuidado todos os dias? Pois é, esse é o assunto de hoje. A gente vai falar já já sobre isso. Mas antes, eu quero ter uma conversinha com você aí, olha, que quer ter uma super vantagem na hora de comprar os produtos pra construir, pra reformar, pra decorar a sua casa. Olha, porque nesse momento você precisa de uma ajudinha, né? E você não pode perder o Compre e Ganhe da C&C, gente. Basta você comprar os produtos que estiverem identificados nas lojas ou no site da C&C pra ganhar, ganhar, gente. Eu tô falando inteiramente grátis, outro produto. Vejam só as ofertas. C&C apresenta Celso e Célia em Discutindo a Relação. Celso não dá mais. Melhor a gente procurar ajuda. Ainda bem que a C&C ajuda casais que nem a gente, né? E na C&C é tudo em até 10 vezes sem juros. Então fica fácil, né, gente? A C&C cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. E só na C&C você encontra o maior estoque de pisos e revestimentos. E ainda pode comprar pelo site e retirar na loja C&C da sua preferência. Fica fácil, né? Consulte as regras na loja mais próxima. Não deixe essa oportunidade passar de jeito nenhum, porque você vai economizar muito. Casa, decoração e construção tem mais pra você é na C&C. Então aproveite. Bom, vamos começar o programa e a gente vai falar de voz. A fonoaudióloga Erika Piccoli já está aqui comigo. E olha, é importante a gente cuidar da nossa voz, sim, porque muitas vezes passa despercebido, né? A gente tá falando, 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 mas a gente não lembra muito dela. Tudo bem, Erika? Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde. É um prazer vir aqui falar um pouquinho da voz e os cuidados que precisamos ter com ela. Exatamente, né? Porque, olha, eu imagino, eu fico aqui uma hora, gente, falando com você, falando com você. E, ó, olhou pra cá, né? É, ficou esse silênciozinho, ó. Dois segundos, você já reparou. Ué, o que será que aconteceu com a Mira? Será que ela engasgou? Será que ela caiu? Será que ela esqueceu o que ela ia falar? Não, aí você vê a importância, que é a voz, não é verdade? E se eu mudar um pouquinho o tom da minha voz, se eu começar a falar com você assim, você vai falar, mas por que a Mira tá mudando o tom da voz dela? E se eu começar a falar com você assim, ó, desse jeito aqui, ó, como os telejornais que estão por aí, falando agora, você vai ver na sua tela o que aconteceu ontem à noite, põe na tela! Ó, mudou tudo de novo, gente! E se eu voltar a falar desse jeito, você vai falar, nossa, mas a Mira tá... Então, quer dizer, a voz, gente, ela muda tudo. No rádio, principalmente, né, Erika? Que a gente não vê as pessoas falando, a gente só ouve. A pessoa tem que colocar naquela voz essa emoção. Então, a voz tem uma importância muito grande na vida da gente. Isso, ela influencia muito na nossa comunicação, né, então, e ela reflete muito aspectos emocionais, então, a pessoa tá nervosa, a gente consegue perceber pelo tom de voz, a gente percebe a personalidade da pessoa pelo tom da voz dela, se é do sexo masculino, se é do sexo feminismo, então, ela passa muitas características da pessoa. Exatamente isso, né? Você pode perceber que uma pessoa, às vezes, ela tá nervosa, isso que você falou é muito engraçado. Meu filho fala pra mim, você tá agitada, porque quando eu tô agitada, eu afino a voz. E é engraçado, porque eu começo a reparar, e é verdade, eu começo a falar fino quando eu tô nervosa. E é bem por aí mesmo, né, a gente não repara nisso tudo. E tem profissionais que utilizam a voz o tempo inteiro e não conseguem dar a atenção necessária pra voz. Até um vendedor de loja utiliza bastante a voz. Esses profissionais, eles devem ter um cuidado especial, Erika? Isso, com certeza, Mira. Os profissionais que utilizam a voz no dia a dia devem ter os cuidados especiais e ter os cuidados de higiene vocal mesmo, né? Até tomar água mesmo é importante. Isso, hidratação, né? O aquecimento vocal, principalmente pra profissionais que utilizam a voz durante o dia todo. O desaquecimento vocal no final do dia também. Olha só. Relaxar essa musculatura é muito importante. Porque às vezes a gente pensa na pele, a gente pensa na academia, a gente pensa na maquiagem, a gente pensa em tanta coisa que a gente não lembra da nossa voz, né, gente? Tão importante na comunicação do dia a dia, a voz em algumas profissões, como eu tô falando aqui, ela é realmente essencial, né? Cada um tem o seu jeitinho pra cuidar dela. A Tati foi conferir algumas profissões que, olha, gente, deu dó no fim do dia, viu? O judio é o mesmo da voz. Veja só. Opa! Começou a gravar e eu nem percebi. Eu estava fazendo um exercício pra aquecer a minha voz, minha ferramenta de trabalho, assim como a de tantos profissionais que precisam falar, se comunicar. E eu, na verdade, não sou tão correta. Eu deveria fazer exercícios todos os dias, hidratar mais, só que eu não faço tudo isso. Mas eu vou conhecer alguns profissionais e verificar, fazer uma investigação. Será que todos cuidam da voz ou todo mundo é mais ou menos assim como eu? Você estaria disposto a passar dois meses na cama? E minha investigação começou com os profissionais do rádio. Afinal, a saúde da ferramenta de trabalho deles, no caso, a voz, deve estar sempre em dia. Muito bem, a partir de agora, muita música pra você comigo, Rodrigo Cabelo. E vamos juntos aí, durante toda a tarde aí. Eu evito falar em lugares com muito ruído, falar muito alto em lugares com muito ruído. Quando eu estou em ambiente com muito ruído, eu saio e procuro falar bem perto da pessoa. Água, muita água o dia todo, mesmo que às vezes a gente não está com sede, água. Porque a água vai hidratar o corpo todo e automaticamente ela acaba hidratando as pregas vocais, né? Que elas têm que estar em perfeito estado pra que eu possa trabalhar. Agora a gente vai pro break comercial e já já a gente está de volta com promoção. E antes de gravar principalmente, a gente tem que comer coisas leves, evitar leite, chocolate, bala, chiclete. Todo mundo pensa, ah, vou tomar, vou usar uma bala e melhora. Não, não melhora. Então tudo isso a gente evita. O próprio café também, tentar se manter bastante hidratada. E é isso, assim. A gente tenta manter uma... principalmente na hora de gravar, assim, né? Eu levo um pouco na vida isso de uma alimentação mais de boa. Mas sempre acontece, né? Além dos locutores, a Luana, que é educadora física, precisa estar sempre com a voz em dia. Já que durante as aulas, para aumentar a adrenalina dos alunos, o som fica assim. Som que eu amo! Com isso, a voz dela sofre um pouco. Mais 15 segundos, fica! Como no final de semana eu descanso na minha voz, na segunda ela está tranquila, eu consigo conversar normal. Vai passando a semana, quinta, sexta-feira, já a minha voz já está com uma certa dificuldade para sair. Eu faço mais esforço para poder falar. Aí que a coisa complica. Quem trabalha com telemarketing, então? Aqui são aproximadamente 30 pessoas. E cada um deles faz cerca de 150 ligações por dia. É muito assunto, não é verdade? Tanto que chega um momento que a voz precisa descansar. É isso mesmo, Karina? Quando a gente sai daqui, a maioria, a gente vai para casa, quer ficar quietinho, embora todo mundo tenha família, tem que chegar em casa, tem os filhos, mas a gente procura ficar um pouquinho longe do telefone, principalmente, né? O professor é outro profissional que precisa muito da voz. Tanto que um estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia e a Universidade Estadual de Feira de Santana constatou que quase 13% dos professores apresentam calos nas cordas vocais. E um dos sinais é a rouquidão, como acontece com esse professor, que fica por semana mais de 60 horas dentro de uma sala, falando e muito. De um modo geral, ela se recupera nos finais de semana, mas chegou segunda, terça, quarta-feira ela começa a cair, aí na quinta ela já está assim meio sumida. É na sexta quase zero. E aí já aconteceu, por exemplo, da gente ter alguma aula experimental numa semana com mais energia e eu não poder participar porque não tinha mesmo voz. O professor Daniel já sofreu com problemas de rouquidão, mas hoje, escuta como são as aulas dele. Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Sim, gente. Ele não deixa ninguém dormir durante as aulas de biologia, mas para conseguir falar alto, sem prejudicar a voz, foi preciso procurar ajuda profissional. Durante algum tempo eu sofria muito de rouquidão, então eu procurei um profissional e fiz sessões de fonoaudiologia por quase seis meses. Eu queria, na verdade, não mais passar por esse tipo de situação em que a gente sofre essa irritação na garganta. Então, você aprende a respirar, aprende a utilizar o diafragma e numa situação como essa em sala de aula, você consegue, por exemplo, dar tons mais altos, né? E acaba sendo naturalmente bem tranquilo para quem sabe usar essa respiração. Porque aí você pode dispensar o uso de microfone e pode talvez até mesmo fazer brincadeiras que atrapalham até o colega da sala ao lado. Muito bem! A partir de agora, muita música para você! E já, já, gente, tá de volta com... Vamos acelerar mais... E essa linha minha é uma linha que... Referência, arte final para material escolar. ...plenamente. Tá certo? Sim ou não? Sim, sim, professor. Meu Deus, já pensou trabalhar assim, né? Gritando desse jeito. Olha, um beijo para vocês todos aí que utilizam a voz desse jeito firmemente todos os dias. Não deve ser fácil, né, Erika? Puxa vida! E quais são as profissões que mais aparecem lá para você para fazer o tratamento que realmente chegam assim no fim da semana e estão exaustos? Os que mais aparecem geralmente são os professores. São mesmo. São os professores. Geralmente eles aparecem depois do problema já instalado. Então, são poucos os professores que procuram uma prevenção, um trabalho de aquecimento e desaquecimento vocal. Eles acabam procurando quando já procuram uma ajuda médica, um otorrino, é diagnosticada alguma lesão, aí eles acabam sendo encaminhados para o trabalho fonogiológico. Entendi. Isso porque eles trabalham, além de ter que falar para um número grande de pessoas, geralmente trabalham num lugar que tem barulho. Isso, tem o barulho competitivo, né, o ruído competitivo, acaba falando um pouquinho mais alto, forçando um pouquinho mais a voz. Isso pode prejudicar realmente as pregas vocais. Entendi. E no caso da academia, né, que eu vi a professora lá, ela ainda, além dela ter que falar alto, que ela, no caso, disse que ela não se adaptou ao microfone, né, que tem academias que tem o microfone que ajudam bastante, ela como não se adaptou, além dela ter que falar alto, ela ainda tem que falar alto e malhando. E nesse caso, prejudica mais ainda? Com certeza, Miriam, prejudica bastante. O ideal é, enquanto estiver fazendo exercício físico, evitar falar ou gritar, assim como ela fez no vídeo, e usar realmente o microfone, até mesmo para professores. É um recurso muito utilizado para os professores, para não forçar tanto a voz. E aí, o que é indicado, Érica, para essas pessoas que trabalham com a voz, vendedores, o telemarketing também, né, que fica ali o tempo inteiro, e aí são várias pessoas na mesma sala, então, quer dizer, um barulho constante, fechado ali. O que é indicado fazer para que elas protejam a voz todos os dias? O ideal é procurar uma ajuda especializada, né, e fazer realmente um trabalho de aquecimento. Existem algumas dicas, né, de higiene vocal que a gente fala. Então, antes de você usar continuamente a voz, então, evitar alguns alimentos, como leite, derivados, o chocolate, tá? É, tentar falar um pouquinho mais baixo, articular um pouquinho melhor, porque aí você força menos a voz. A postura, tomar cuidado bastante com a postura, que vai te ajudar a ter uma voz mais clara, uma comunicação mais clara, sem forçar a sua voz. Entendi. E daí, essa ajuda profissional que você diz, assim, essas pessoas, elas devem procurar uma fono, ou elas devem procurar um otorrino? Ou os dois, no caso? Isso. O trabalho de voz, geralmente, ele é multidisciplinar. Então, você vai precisar realmente do acompanhamento otorrino-laringológico e do acompanhamento fonodiológico. Tá. Mesmo sem ter um problema. Assim, antes do problema. Eu vi que eu vou trabalhar com a voz, eu já devo procurar um profissional antes. Isso. O profissional que trabalha com a voz, que utiliza muito a voz, deve, sim, procurar pra ter os meios de prevenção e prevenir, realmente. Não esperar que tenha um problema já instalado. Entendi. Porque depois que tá instalado, que são os calos, que são, né, nódulos, não é? Os nódulos vocais, né, outros problemas. Então, é melhor procurar antes e prevenir esses tipos de alterações. Muito bem. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você as cordas vocais, como elas são direitinho. E a Erika vai explicar pra gente como funcionam, onde elas estão, o que você tem que fazer e como elas funcionam. O que é muito bonitinho, né, o trabalho das cordas vocais. Eu acho muito engraçadinho. E o que você pode fazer aí, a água, como que você hidrata, os alimentos que você pode comer pra ajudar também. Quando você perde a voz, o que você pode fazer pra tentar recuperar também, né, Erika? Dá licença um minutinho, eu vou ali falar agora do cafezinho gostoso, que todo mundo gosta, né, gente? Olha aqui, ó. Vulcão de Minas já chegou no SBT e você. Ai, que coisa boa, né, gente? Eu sou cafezeira, não tem jeito. Eu olho essa xicrinha aqui, ó. Eu já fico babando de vontade, não tem jeito. Cafezinho bom é esse daqui mesmo, porque não é qualquer café, não. É um café 100% arábica, produto das terras vulcânicas de Poços de Caldas. É um café gourmet artesanal, que começou sua produção em 1928. A sua colheita é 100% manual, os grãos são selecionados, maduros, com baixa acidez. Você pode escolher, ó. Tem as cápsulas, como essas daqui, olha, que são compatíveis com a Nespresso. Ou também tem o café gourmet torrado e moído, pra você fazer aí gostosinho na sua casa. Ele também está posicionado dentro dos principais resorts em Olímpia, gente. Tem as boutiques próprias, aconchegantes, que tem os produtos das terras vulcânicas de Poços de Caldas, que são esses daqui, como eu te disse. Além disso, eles já têm também a formatação pra franquia. Então, ó, atenção, hein? Negócio bom na área pra você que quer abrir a sua franquia. Você vai fazer o seguinte, olha, tem o café e tem também as informações através desse site que tá aqui, cafévulcãodeminas.com. Acesse cafévulcãodeminas.com. Ou, se você quiser mais rapidez nas informações ainda, pode enviar um WhatsApp agora, no 17991797068. 17991797068. Envie um WhatsApp pra eles agora, você tem todas as informações de onde encontrar o café, ou então você aproveita que o fim de semana tá aí, vai lá em Olímpia, vai nos resorts, conheça as boutiques, tome um cafezinho, experimente, porque depois que você experimentar isso daqui, ó, você não vai querer outro café aí na sua casa. Então, aproveite, combinado? A gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta já já, porque no próximo bloco, a gente vai conhecer as cordas vocais, tá? Você vai conhecer junto comigo. A gente já volta. Meio dia e quarenta, estamos ao vivo com o SBT e você, e olha, daqui a pouquinho a Páscoa tá aí, né, gente? A quaresma chegou, já tá chegando até o fim, e com ela o bom costume da gente trocar a carne vermelha pelos pescados. Você já tá pensando aí no bacalhau, no peixe que você vai fazer na sexta-feira santa? Bom, sem falar que também é muito saudável, não só na quaresma, mas como em toda a nossa vida, né? Comer peixe é recomendado uma vez por semana, pelo menos. E é pensando nisso que a gente vai falar do que tem de melhor em pescados pra São José do Rio Preto e toda a nossa região, né? Conheça melhor junto com a Tati, que foi até lá. Olá, Mira! Olá pra você que está acompanhando o SBT e você sabe onde eu estou? No supermercado. E fazendo o quê? Você me pergunta. Estou aqui com o Renato, que é diretor da Rio Preto Pescados. E ele vai falar sobre esse produto maravilhoso, que tem qualidade e é muito saudável pra você colocar aí na sua mesa. Principalmente no período da quaresma, onde as pessoas querem comer mais peixes, não é verdade? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É com muito carinho e dedicação que preparamos melhores ofertas pra vocês nessa quaresma. E com certeza sempre priorizando qualidade, que ao longo dos nossos 32 anos foi se aprimorando. Gente, são 32 anos no mercado, marca isso. 32 anos não é pra qualquer um. E onde a gente encontra os produtos da Rio Preto Pescados, aqui pros nossos telespectadores saberem? Em todos os melhores supermercados de São José do Rio Preto e região. Pensou em pescado, sabor, pensou em qualidade, preço justo, pensou Rio Preto Pescados. Muito bem, adorei. Obrigada, viu, Renato? E pra você, tá vendo só? Rio Preto Pescados, mais saúde na sua mesa. Beijo, Mira! Toda essa qualidade, pagando um preço justo, quem é que não quer, né, gente? Não só na quaresma, não só na sexta-feira santa, mas todo dia na nossa casa, né? Que delícia, peixinho assado, peixinho frito, hum, dá água na boca. Só de pensar, 20 pra uma, né, horário de almoço, quem é que não quer? Então, olha, Rio Preto Pescados aí, muito mais saúde na sua mesa. Aproveite, economize e leve qualidade pra sua casa. Não deixe pra depois não, tá bom? Bom, agora eu vou chamar a Erika aqui, Erika, por favor, que agora eu quero entender e quero visualizar, né, como é que se processa toda a nossa voz dentro aqui do nosso corpo, as cordas vocais, né? Que é um trabalho que eu acho muito bonitinho. Vamos mostrar aqui as cordas vocais. São essas aqui. Aonde que elas ficam aqui na gente, Erika? Isso, aí é uma imagem de cima da laringe, né? Então, a afonação, ela acontece aqui na nossa laringe, que fica no nosso pescoço. Então, essa parte de cima é a base da nossa língua. Então, é como se fosse uma foto que a gente tivesse de costa aqui pra câmera. Entendi, tá? É a base da língua, tá? É como, então, de cima pra baixo, é isso? Isso, de cima pra baixo. Como se tivesse aqui, assim, né? Isso, daqui pra cá. Muito bem. Essa daqui é a base da língua, essa daqui é uma cartilagem, que chama, é a epiglote. Essa daqui, essa partezinha aqui. E me fala, uma dúvida que a gente tem, né? Ela fica aqui na nossa garganta. Muita gente confunde, né? A laringe com a faringe. Aonde passa o ar e aonde passa a comida. Pra gente explicar isso, assim, bem didaticamente, né? Bem rapidamente, nas cordas vocais não passa comida. Ela passa somente o ar, é isso, Erika? Isso, Meira, nas cordas vocais ela não passa comida, é só o ar, tá? Durante a nossa alimentação, durante a deglutição, quando fazemos a deglutição, ela levanta um pouquinho, a epiglote abaixa, ela vem um pouquinho pra frente e abre o esôfago, né? Então, entra a comida no esôfago que fica logo atrás. Então, não entra a comida aí pela laringe, é só o ar mesmo. Nem a água. Nem a água, nem a água. Se entra, caso aconteça alguma entrada, a gente tem o reflexo de tosse, né? É, quando a gente engasga. Quando a gente engasga e tosse pra tirar aquele alimento, né? Por isso que muita gente fala assim, ah, toma um copinho de água pra você limpar suas cordas vocais. Isso não existe. Não, não, ela não vai entrar pelas cordas vocais, né? Ela vai limpar a garganta, ela não vai limpar as cordas vocais. A água, ela hidrataria as cordas vocais como ela hidrata o corpo num todo, é isso? Isso, é importante a hidratação mesmo pras cordas vocais, mas ela hidrata toda essa região, então deixa essa mucosa mais fina, né? Então, a gente deixa as pregas vocais vibrarem com mais facilidade. Muito bem. Então, aqui é a base da língua, aqui é a epiglote, algum desses três tem alguma função especial? Talvez só as pregas, né? Isso, essas daí são as pregas vestibulares, que a gente chama de falsas pregas, né? Bastante conhecida. Então, elas têm uma função, na verdade, de proteção das vias aéreas inferiores. Certo. As pregas vocais são essas daqui. Certo, essas duas de dentro? Essas duas de dentro. São essas duas, tá? E qual, que são essas que chegaram agora? Essas são as pregas vocais que são as que vibram. Que são as que vibram, tá? Então, a gente, aí, essa foto tá, as pregas vocais em repouso, então, durante a inspiração, o ar entra, ela fica nessa posição. A hora que o ar sai, então, tem uma contra-resistência, elas fecham e vibram, formando a nossa voz. Olha que interessante, né, gente? E tem aqui as outras pregas, que são arepiglóticas. Arepiglóticas, que fazem parte da laringe mesmo. Então, são cartilagens aqui. Ela é formada por cartilagens e ela vai mudando durante a vida a laringe, né? Então, vai sofrendo, algumas cartilagens sofrem algumas ossificações, ela muda de tamanho e vai mudando a nossa voz durante a vida também. Então, a gente percebe quando é uma voz de criança, uma voz de uma pessoa mais jovem e uma voz de uma pessoa mais idosa. Então, ela vai mudando durante a vida. Por isso que existem os locutores de rádio, né, de várias idades, né? Por exemplo, quando você escuta aí um comercial de rádio, você tem os locutores diversos. Locutores infantis, locutores jovens, locutores de meia-idade e locutores idosos. Quando é uma propaganda, vai, de alguma coisa senil, é um locutor idoso que faz. Porque você fecha os olhos e você ouve a voz de um idoso, você já remete a sua lembrança a um idoso. É isso que a Érica falou agora, que a voz vai mudando também, né? Ai, será que a minha voz já tá de uma meia-idade? Ai, meu Deus do céu. Bom, não pari pra pensar nisso ainda. É melhor não pensar. E a cartilagem cuneiforme? Cuneiforme. São algumas das cartilagens que fazem parte da laringe. Tá. Então, o que é responsável mesmo? Pela voz? É todo, isso. É todo o conjuntinho. É todo o conjuntinho, né? Ela é um órgão fonador. E o que forma mesmo a voz são as vibrações das pregas vocais. Então, esse ar vem dos pulmões, vibram as pregas vocais e chega a nossa caixa de ressonância, que é a faringe, a boca, né? E a gente articula esse som formando as palavras. E essa articulação é feita pelos lábios, pelos dentes, pela língua, né? Então, os sons são os articulados e a gente modula essa nossa fala que vem com a voz. E aqui, pra finalizar, a glote. Que é essa parte aqui que fica de dentro, que fica aberta. Quando uma pessoa tem um problema, Erika, se puder voltar por gentileza, quando uma pessoa tem um problema no calinho, né? Que muita gente fala, que seria o nódulo, no caso, onde geralmente ele aparece? Os nódulos, eles geralmente aparecem aqui na prega vocal. Tá. Então, geralmente eles aparecem um de cada lado e eles podem vir por abuso vocal, né? Ou esse atrito entre as pregas vocais. Então, podem surgir esses nódulos e existem outros problemas também. São os pôlibos, os edemas, que podem ocorrer na prega vocal. O câncer também. Quando uma pessoa fica rouca, porque ela exagerou, porque ela foi pra balada, porque ela bebeu demais, porque ela falou demais. Mas, acontece alguma coisa visualmente nas cordas vocais ou não? É uma inflamação? O que é a rouquidão, assim? Depende do motivo, realmente. Depende do motivo. E a rouquidão, na verdade, é uma irregularidade da vibração. Quando ela não tá vibrando de forma regular, a gente aparece essa rouquidão. A gente percebe essa rouquidão. Então, entendi. Visualmente não aconteceria, não tem nada ali. Olhando assim, num exame, não teria. Depende do que for. Se de repente tiver um nódulo, a gente vai ver o nódulo ali. E vai ter uma voz mais rouca. Uma pessoa bebeu muito durante o dia e vai ter essa parte um pouco mais edemaciada, um pouquinho mais inchada, né? Muito bem. Então, vamos sentar lá. Obrigada. E me fala uma coisa, quando uma pessoa percebe que tem algo errado na voz, que ela pode ter, por exemplo, um nódulo. A gente já viu vários artistas, né? Terem que fazer cirurgias porque abusaram da voz, porque tiveram sérios problemas. E nós, quando que a gente para pra perceber um nódulo, por exemplo, nas cordas vocais, ele dói? Qual é o sintoma? Olha, os sintomas de problemas vocais, eles são a dor, né? Chega a doer, então? Pode ter dor nos problemas vocais, você pode ter a perda da voz no final do dia, tá? Aquela sensação de pigarro constante, de tosse constante, que pode ser sinal de, por exemplo, um refluxo gastroesofágico. Então, são sinais que a gente, se persistirem por mais de duas semanas, por exemplo, a gente tem que procurar uma ajuda médica mesmo pra diagnosticar o que pode estar acontecendo. Entendi. Por exemplo, o professor, como a gente viu ali, né? O Felps falando, o professor, que chegou no fim do dia, ele sente que ele tá sem voz. Então, pra ele já é comum aquilo. Ele sabe que ele forçou, chegou no fim do dia, ele tá rouco. Então, ele descansa um pouco, tal, no dia seguinte ele já tá recuperado. Isso não é, pode não ser um sinônimo de um nódulo. Pode ser que ele só tenha forçado, no caso. Também, mas a voz rouca não é normal. Então, assim, você sentir esse cansaço no final do dia, sentir que a voz tá mudando durante o dia, que ela tá rouca. E se isso persiste, tá, tem que procurar uma ajuda, tem que procurar, tem que fazer exames complementares pra saber o que tá acontecendo. Se tem algum nódulo ou algum outro problema nessa prega vocal. Legal. E eu acho que é legal a gente repetir, Erika, a questão dos alimentos que a gente deve evitar, né? Pra manter uma voz mais saudável. Quem, por exemplo, vai lá trabalhar no telemarketing, sabe que vai forçar aquelas 5, 6 horas ali. E quantas horas antes, ou um dia antes, talvez não ingeri, como é que funciona? O ideal quando você for, principalmente quem trabalha com voz, a questão dos alimentos que a gente conversou. Então, se eu for usar o dia todo a voz, o ideal é a gente não ingerir alimentos como o leite, o derivados, que vão atrapalhar nessa vibração da corda vocal. É, evitar alimentos muito pesados, é, que tem uma digestão mais lenta, que vai atrapalhar na movimentação do diafragma também. Então, você tem uma dificuldade no controle respiratório. É, falar muito alto. O grito é uma, é uma, ele, ele, é um, faz, tem um atrito muito grande entre as pregas vocais. Então, pode ter uma alteração ali na prega vocal. É, então, só esse gritinho que eu dei no começo aqui do programa, naquela brincadeira, eu fiquei agora. Eu fiquei com um pigarrinho e eu fiquei já com uma dorzinha. Então, você vê que causa uma agressão, né? Não tem jeito, né? Com certeza. Causa uma agressão ali na mucosa da prega vocal. E a gente tem que evitar realmente pra prevenir esses tipos de problemas em cordas vocais. Muito bem. Olha, já tem gente perguntando aqui um monte de coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem gente falando pra Cida, mandando beijo pra Cida Caram, a Cristiane de Araçatuba aqui. O Ed de Araçatuba, um beijo pra você, Ed. Boa tarde, Mira. Parabéns. Muito sucesso. Um beijo pra vocês. Oi, Mira. Tudo bem? Eu sou de Araçatuba, trabalho como atendente. A minha voz é bem fina e eu não gosto de me ouvir. Olha só, Érica. E eu não gosto de me ouvir, por isso não consigo falar alto. Tenho muita dificuldade pra me comunicar. Penso que eu estou falando alto, mas, na verdade, eu estou falando bem baixinho. Existe algum recurso ou remédio para melhorar e fazer com que a minha voz fique um pouco mais grossa? Será que é uma questão de engrossar a voz ou será que é uma questão de entonação de voz, Érica? No caso dela, é... nome dela é... deixa eu ver aqui. Ela não passou. Ela só falou que ela é de Araçatuba. Existem, sim, trabalhos que a gente pode ajudar a pessoa a melhorar a voz realmente e ficar de acordo. Mas também tem uma questão da percepção dela, dessa voz dela, né? Exato. Exatamente, o problema está nessa percepção que ela tem da voz dela e não um problema na voz realmente. Mas isso é com o campanhamento fonal geológico, com certeza ela vai conseguir ajudar bastante. Você indica, então, que ela procure uma fono. Com certeza, com certeza. Porque tem... é que, assim, hoje nós estamos falando aqui, assim, é um assunto que daria para a gente falar uma tarde inteira, né, Érica? Isso, isso, sim. Existem diversas maneiras, existem... existe a... grossamente falando, a voz que sai da garganta, a voz que você consegue soltar mais peitoral, mais do diafragma, não é? Uma voz com um pouco mais de força. Não tem tudo isso. E, às vezes, a gente não gosta da nossa voz e tenta mudar e a gente acaba forçando muito, né? E pode acontecer algum problema nas pregas vocais. Então, o ideal é realmente procurar um profissional que vai ajudá-la nessa percepção da voz dela e ela adequar ao que ela precisa no dia a dia. É isso aí. É que nem escutar a sua voz no áudio do WhatsApp, né, gente? Tem coisa pior do que se ouvir no WhatsApp? É muito feio, né? Mas, às vezes, é a nossa percepção da nossa própria voz. E é isso que você falou mesmo, né, Érica? Às vezes, não é tão ruim quanto você pensa, viu? Você que mandou a sua mensagem aqui. E a percepção é diferente, né? A nossa percepção, o que a gente escuta da nossa voz é diferente porque ela vem por via aérea e por via óssea, né? Sim. Então, pela vibração óssea. Exato. Então, o que a gente percebe da nossa voz é diferente, realmente. Porque os outros nos escutam. Muito bem. Então, procure uma fono que você vai saber moldar um pouquinho mais a sua voz aí, caso seja o problema. Vamos para o intervalo? A gente volta já já. Voltamos e, olha, eu quero chamar a sua atenção agora para essa chemise maravilhosa que eu estou vestindo hoje. É da Leris, gente. Loja que tem 25 anos, fabricação própria. Olha só o charme. Essa estampa aqui, eu adorei. Veste do 38 ao 50. E, olha, tem duas lojas em São Paulo. Tem loja em Mirassol e em São José do Rio Preto. Você vai fazer o seguinte, vai ligar nesses telefones que estão aqui embaixo e perguntar onde tem uma loja na sua cidade. Combinado? Ou então vai lá nas redes sociais que você vai ficar por dentro de todos os modelos e encontrar peças lindíssimas como essa daqui. Combinado? Aproveite. Agora é hora de conhecer os prêmios que o SPCAP tem para a gente. Atenção, Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. O primeiro prêmio tem 10 mil reais para você. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. No terceiro prêmio, outra moto para você. E no quarto prêmio, o novo Hyundai Creta zero quilômetro. E tem mais os giros da sorte, com 10 Fiat Mobi, um para cada ganhador. E comprando o seu certificado de contribuição, que é esse daqui, ele custa somente 20 reais. Você concorre a todos esses prêmios e ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo agora, dia 9 do 4, aqui no SBT, ao vivo, às 9 horas da manhã. Não perca mais tempo, vai ainda hoje, compre o seu certificado e aproveite. É boa sorte para você juntinho com o SPCAP. Corre lá e compre o seu. Bom, você deve estar perguntando, e aí, fiquei rouco, o que eu faço? Tem alguma maneira de acabar com a rouquidão, Erika? Para quem abusou aí? Algum segredinho? Sim, para quem abusou e ficou rouco num dia, o ideal é melhorar a hidratação, então tomar bastante líquido e fazer o repouso vocal. Ficar quietinho. É, ficar quietinho, para ajudar nessa melhora da voz. Entendi. Ó, mais perguntinhas aqui, é a Lúcia de Rio Preto. A Lúcia diz que canta no chuveiro. Ei, Lúcia! E ela falou que ela sente dor e às vezes fica rouca, se pode ser alguma coisa. Com certeza, se ela está sentindo dor só de cantar o chuveiro, ideal que ela procure um médico otorrinolaringologista, que ele vai saber avaliar clinicamente se tem alguma alteração nessa prega vocal dela, se ela tem alguma dificuldade. E se for o caso, ele vai encaminhar para um fonoaudiólogo. Muito bem, Lúcia. Sentiu dor, tem alguma coisa errada aí, né? O João de Birigui, beijo para você, João. Obrigada pela participação. Ele está falando sobre o ar-condicionado. Ele diz que quando ele fica muito tempo no ar-condicionado, a voz dele some. E aí, o ar-condicionado realmente faz mal para a voz? O ar-condicionado faz sim. Ele deixa, ele diminui a umidade do ambiente, né? Então, ele resseca todo o trato vocal. O ideal é se você ficar exposto ao ar-condicionado durante o dia ou por muito tempo, tomar pequenos goles de água durante o dia, manter uma hidratação que vai ajudar nessa... não deixar ressecar tanto o trato vocal. Muito bem. Eu quero mandar um beijo aqui para a Lúcia, de Rio Preto, que é a que canta no chuveiro. Um beijo para você. A Débora Fernandes, de Glicério, também mandou uma perguntinha aqui. O Carlos Alexandre, um beijo para você também. Parabéns pelo seu programa. Mira, um abraço para vocês. Quem mais? A Fabiana, de Arassatuba, também. Todos eles aqui, mais ou menos, a mesma pergunta. Eles estão falando que a voz falha, que eles cantam e que, às vezes, fica rouco. O que fazer para a voz ficar um pouco mais limpa? Toda vez que canto alto, a voz fica meio falhada, fala muito. Então, o que é o segredinho mesmo para que a voz se mantenha um pouco mais limpa, talvez, e que evite a rouquidão? É exatamente isso que você falou agora. É manter a hidratação e evitar os alimentos mais gordurosos, talvez. Isso, manter a hidratação, evitar receitinhas caseiras, os sprays, que eles podem anestesiar ali a prega vocal e facilitar esse abuso vocal. Então, utilizar apenas com recomendação médica, articular melhor durante a fala, porque aí você vai forçar menos, você vai conseguir ter uma voz mais limpa, mais clara e, principalmente, a hidratação. A hidratação é muito importante. Você ter essa hidratação durante o dia, principalmente para quem usa muito a voz. Muito bem, Erika, legal. E, ó, gente, para encerrar, eu tenho um recadinho rapidinho para você, dizendo que eu vou botar o meu pé na estrada e eu quero ir aí na sua cidade. Então, se você faz algo diferente, que merece ser mostrado para todo mundo, é, se você dança, se você faz um prato bacana, se você tem algum dom, algum talento, ou conhece alguém que tem, alguém que se destaca na sua cidade, alguém que faz a diferença na vida de outra pessoa. Então, eu quero saber o que é isso, o que você faz, o que você se destaca. Manda um WhatsApp para a gente, já está aqui embaixo, eu vou botar o pé na estrada e vou até na sua casa aí gravar com você e mostrar para todo mundo. Gostou da ideia? Então, aproveita que é quadro novo no SBT e você já está aqui o WhatsApp, aproveita, lembra de alguém aí que se destaca na sua cidade, que é famoso ou que merece realmente ter o trabalho ou qualquer coisa que faça de diferente. Eu quero histórias diferentes, eu quero pessoas diferentes, pessoas que têm iniciativa, que façam alguma coisa aí, nem que seja alguma coisa engraçada, mas alguma coisa que realmente valha a pena eu colocar meu pé na estrada e ir até aí na sua cidade. Ok? Manda um WhatsApp para a gente aqui, não perca essa oportunidade. Erika, obrigada por ter vindo, viu querida? Valeu por ter ensinado a gente aí como funcionam as cordas vocais. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da voz e um pouquinho da fonoaudiologia. Isso aí, muito obrigada. E gente, fica com Deus, um excelente final de semana para você, um excelente finzinho de sexta-feira, aproveite, abraça sua família, cuide da sua voz aí, tá bom? E cantarole bastante no seu chuveiro também. Um beijo, fica com Deus. Tchau! 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 Tchau!